Nessa videoaula nós vamos falar sobre o sistema imune. Deixa aqui o tio Kekê te explica. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica. Fala, Gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do tio Kekê. Hoje a gente vai falar sobre sistema imunológico ou sistema imune. Agora, deixando bem claro algumas coisas no começo da aula, galera. Essa aula é voltada pro ensino médio, tá? Então, se você é do ensino superior e veio assistir essa aula, entenda que é uma introdução ao sistema imunológico. Pode te ajudar? Pode muito! Você vai pegar essa aula, vai tomar como base pra depois se aprofundar em livros. Pra quem é do ensino médio, essa aula dá pra resolver muitas questões. Mas deixando bem claro, galera, eu tenho uma aula que eu falo sobre soro e vacina. Imunização ativa, imunização passiva. Então, se você quiser, pode assistir essa aula. Você pode ir lá em Bioquímica, tá? Em Bioquímica, no meu canal. E lá, depois de Proteína, eu falo sobre noções de imunologia. Noções de imunologia. Então, pode procurar lá que você vai assistir soro e vacina, tá? Outra coisa, galera, tem algumas coisas também aqui nessa aula que eu não vou aprofundar tanto, principalmente a parte de células sanguíneas, porque a gente vai ter uma aula de tecido sanguíneo. Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, na parte que eu vou falar de tecido sanguíneo, tecido da medula óssea, hematopoético, você pode ir lá também em Histologia e dar uma estudada. Por isso que a Biologia, galera, você tem que assistir uma sequência, porque cada informação, cada videoaula, ela vai se complementando. Tudo bem? Eu vou falar aqui o que é importante pra vocês. Então, olha pra cá. Sistema imunológico, também chamado de sistema imune. Qual o objetivo dele, Kennedy? O objetivo, na verdade, do nosso sistema imunológico, é ele atacar substâncias estranhas, ou que é considerado estranho ao nosso corpo. Kennedy, o que é uma substância estranha ao nosso corpo? Chamado também de antígeno. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser uma célula cancerígena, tá? Pode ser uma célula que o nosso corpo, ele tá se identificando lá como um ser estranho, mas nem é estranho. A gente chama pra essas doenças de doenças autoimunes. Agora, quando a gente fala de sistema imunológico, tem uma célula sanguínea, galera, que é o importante que a gente vai falar na aula de hoje, que elas são os leucócitos. São os leucócitos. Toda vez que você escutar o termo leucócitos, lembra de glóbulos brancos. Lembrando que lá em tecido sanguíneo, tecido hematopoético, a gente vai voltar a falar sobre isso, porque a gente vai ter que falar das hemácias, a gente vai ter que falar das plaquetas, a origem delas, e a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre os leucócitos. Aqui eu vou especificar um pouquinho mais dos leucócitos. Então, basicamente, essa videoaula é pra falar do leucócitos. Tá? Deu pra entender? Olha pra cá. Primeiro eu vou mostrar a origem dele. Caiu em prova, já começa a notar. Qual é a origem de todo o leucócito, galera? Origem. Medula óssea vermelha. Kennedy, onde é que fica a medula óssea? Fica dentro do osso. Tá? Então, dentro do osso, a gente vai encontrar a medula óssea vermelha. Porém, a gente pode dividir os leucócitos em dois grupos. Os que a gente chama que é proveniente de uma célula mieloide, que é essa aqui. Qual é o nome? Mieloide. E o outro que é proveniente de uma célula tronco da medula óssea, chamado de linfoide. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês aqui quem é que surge da célula mieloide. Primeiro, galera, eu só vou mostrar como ele surge, tá? A origem dele. E depois a gente vai estudar cada um especificamente. Como eu te falei, essa videoaula é basicamente pra gente estudar os leucócitos, tá? Então, dessa célula mieloide, vai surgir no sangue. Olha que legal esse esquema. Essas células, elas ficam no sangue. E tem células que ficam no tecido, tá? Então, no sangue, ela pode dar origem ao monócito. O monócito, a gente vai estudar o monócito. O monócito, ele pode migrar. Para o tecido, tá? Ele é chamado de macrófago. Macrófago. Um processo até que a gente chama de diapédese, tá? Relacionado à fagocitose, tá? Tudo bem? A gente tem algumas células também que estão relacionadas à fagocitose no tecido que são chamadas de células dendríticas. A gente vai falar também um pouquinho sobre elas. Mas a gente tem outras células também. Tem algumas células, galera, que elas possuem alguns grânulos dentro delas. Como elas estão cheias de grânulos, a gente chama elas de granulócitos. Leucócitos, granulócitos. Os que não possuem grânulos, a gente chama de agranulócitos. Então, exemplo esse aqui. Possui grânulo? Não. Agranulócito. Macrófago possui grânulo. Aqui? O que são esses grânulos, Ken? São essas bolinhas aqui? Não. Agranulócito. Lembrando que A na biologia quer dizer não. Então, o neutrófilo é granulócito e possui até um núcleo um pouco diferente, tá? Tem formas diferentes. Por isso que a gente diz que esse núcleo é o polimorfonucleado. Polimorfonucleado porque tem uma morfologia diversa, tá, galera? E a gente tem aqui neutrófilo, eusinófilo e basófilo que a gente vai estudar daqui a pouco, tá? Também essa célula mieloide, ela dá origem, só que já vai direto pro sangue, a outra célula que é chamada de mastócito. Também ela é uma célula que possui grânulos, ou seja, ela é granulócito. Saindo da frente, então o objetivo aqui só foi mostrar a origem. Agora vamos voltar pra estudar com calma. Lembra, galera? Acabei de mostrar agora os leucócitos, que são do tipo mieloide. Agora eu vou mostrar pra vocês leucócitos que vêm de origem linfóide. Como assim? Dá uma olhada com toda a cama do mundo aqui pro quadro. Então, quem dá origem a qualquer leucócito? Leucócito é a medula óssea vermelha. Dentro da medula óssea vermelha tem células-tronco do tipo mieloide e existem células-tronco do tipo linfóide. Então a medula óssea vermelha vai dar origem a todas essas células que estão aqui. Eu vou te mostrar uma. Tem uma que é chamada de linfócitos T. Lembrando, linfócito é um tipo de leucócito. Leucócito é um nome genérico pros glóbulos brancos, tá? Linfócito é um tipo de leucócito. Então, olha, tem um progenitor T que, claro, surge na medula óssea. Só que os linfócitos T, eles vão amadurecer aqui no timo. Pra quem já assistiu a nossa aula de sistema linfático, eu já falei do timo. Por isso que é bom acompanhar, tá, galera? Amadurece no timo e é onde vai ser liberado futuramente o linfócito T CD4+, a gente já vai falar dele, o auxiliador. E o linfócito CD8, também chamado de matador ou citotóxico. Lembrando, eu tô mostrando apenas a origem. Já vou mostrar como funciona cada um. Tem um tipo de linfócito também que é o linfócito B, que ele tá relacionado à produção de anticorpos. A gente vai estudar ele também. Ele surge na medula óssea e amadurece na medula óssea. Cuidado, galera, o linfócito T, os linfócitos T, T, lembra T, ele surge na medula, mas amadurece no timo. O linfócito B, ele surge na medula, mas ele amadurece na medula, então ele é liberado da medula como linfócito B. Tem outras células, galera, também, que não caem muito em prova, mas eu vou mostrar pra vocês, que é uma célula chamada de célula NK, vem do inglês, Natural Killer, ou também Exterminadora Natural. Ela é uma célula, tem gente que considera como se fosse um tipo de linfócito também, linfócito T, que ela é citotóxica. Citotóxica, ela vai lá com o organismo invasor, geralmente até uma célula cancerígena, e lança uma substância química nela e acaba destruindo. Então ela é importante, então é chamada de célula NK. E a célula dendrítica, galera, que parece aqui uma estrelazinha, o termo dendrítico, porque lembra muito o dendrito lá do neurônio, ela é uma célula de fagocitose. Então, hoje a gente sabe que ela tem tanto origem mieloide como linfóide. Antigamente, consideravam ela só de origem mieloide, tá? Ou indeterminada. Mas a célula dendrítica, ela adora ficar nos tecidos, ela adora pegar partículas estranhas, fagocitar, comer, igual ao macrófago, que eu vou te ensinar. E geralmente ela pega, fagocita, mas ela leva lá pro sistema linfático. Ela vai lá no sistema linfático e lá ela apresenta pra alguns linfócitos T pra poder atuarem, tá? Então isso aqui é o geral, a gente vai começar a estudar mais específico. Agora vamos começar a estudar especificamente os leucócitos agranulócitos, ou seja, aqueles que não possuem grândulos no citoplasma. Os principais em prova, galera, são eles. Macrófago, beleza? Linfócito T e linfócito B são os principais em prova, a gente vai começar a estudar agora. Como é que funciona o processo? Montei um esquema aqui pra vocês, olha. Imagina, galera, que o invasor, ele entrou em nosso organismo, a gente invasou. Muitas vezes a gente chama de antígeno. Bora dar aqui um exemplo aqui, uma bactéria. Quem é o primeiro que vai atacar? Geralmente é o macrófago. Lembra que o macrófago, na verdade, ele era uma célula, era um leucócito dentro do sangue, mas dentro do sangue ele é chamado de monócito. Monócito. Aí, quando ele percebe que o nosso tecido tá sendo invadido, a permeabilidade do nosso vaso sanguíneo, ela vai aumentar, vai possibilitar com que esse monócito saia do vaso sanguíneo, vá para o tecido e no tecido ele é chamado de macrófago. Esse processo, quem quiser anotar de saída do vaso, a gente chama isso de diapedese, tá? Diapedese. Lá o macrófago, o nome dele é macro porque ele é grande, fago porque ele vai fazer a fagocitose, ele vai englobar a bactéria. Então, ele vai englobar o antígeno e vai fazer a digestão. Ele vai pegar essa informação do antígeno e vai apresentar essa informação através de receptores membrana para um linfócito chamado de linfócito T, CD4+, ou também chamado de auxiliador. Então, o macrófago, galera, ele tem essa capacidade de fagocitar e apresentar o antígeno, tá? Ele apresenta essa substância estranha. Kennedy, por que esse linfócito T aqui, ele é chamado de auxiliador? É porque é ele que vai auxiliar, ele que vai passar a informação tanto para o linfócito T matador como para o linfócito B, que é relacionado à produção de anticorpos. Como é que funciona? Com toda a calma do mundo, galera. Lembrando que esse termo CD4 está relacionado ao receptor de membrana. Eu tenho receptores de membrana aqui, porém, galera, nos linfócitos T, esses receptores que também são produzidos e eles possuem, não se destacam dele. Então, o linfócito T, o receptor não se destaca. Ao contrário do que eu vou te mostrar do linfócito B. Como é que funciona? Então, através desse receptor, o linfócito T vai lá, encosta, e o linfócito T CD8+, que é outro tipo, e mostra como é o antígeno. O linfócito T CD8+, por sua vez, começa a produzir substâncias tóxicas específicas para esse antígeno. Por isso que o nome dele é matador ou citotóxico. O que ele vai fazer? Esse linfócito T matador, ele vai lá na bactéria e começa a agredir a bactéria. Daí o nome é agredir a célula cito diretamente com substância tóxica. Tudo bem? Enquanto isso está acontecendo, está acontecendo essa briga aí, ele passa também a informação, por isso que o nome dele é auxiliar, para o linfócito B. O linfócito B pode produzir anticorpos, ou também pode se diferenciar em plasmócitos, que são outros tipos de células derivadas deles, e começa a produzir anticorpos. Qual é a diferença do anticorpo? É que o anticorpo é mais específico, e o anticorpo é um receptor também, é uma substância, um pouquinho até parecida com o receptor do linfócito T, mas a diferença é que ele pode se destacar, ele pode sair da célula. Galera, cuidado, o anticorpo é uma proteína, tá? Enquanto que o linfócito B, o plasmócito, são células que estão produzindo essa proteína. Geralmente o anticorpo, ele vai ser altamente específico para aquele antígeno. Então se eu tenho uma bactéria A, tenho que ter um anticorpo anti-A. A gente chama de anti, porque é um anticorpo contra aquela substância. Geralmente o anticorpo vai lá neutralizar, geralmente ele vai lá aglutinar aquela substância, tá? E olha que interessante, para quem não sabe, o anticorpo, só mostrando aqui, ele tem algumas cadeias leves, ele tem algumas cadeias pesadas, ele parece como se fosse um Y, e tem uma variante, que é a pontinha. Então a substância que vai variar nele, é essa pontinha de cima, tá? Outra coisa interessante, galera, como tem que passar por todo esse processo aqui, para a produção de anticorpo, vamos imaginar que você entra em contato com uma bactéria, entrou, passa, sei lá, três meses, você entra em contato de novo com a bactéria. Será que o nosso corpo vai ter que fazer tudo isso de novo? Não precisa. Claro que o macrófago vai lá para fazer a fagocitose. Mas sabia que muitas vezes não é preciso fazer tudo isso? Porque tem algumas células no nosso corpo que guardam na memória como aquilo funcionou. Por isso que a gente chama para elas de células de memória, tá? Então quando o nosso corpo entra em contato com o antígeno, a gente faz essa produção de anticorpos, mas a gente guarda como células de memória. Geralmente são linfócitos B, que se transformam para virar o plasmócio, se transformam para virar a célula de memória. Quando o nosso corpo precisa, ou entrou lá a bactéria de novo, vai lá e ele produz anticorpos mais rapidamente. Eu falei um pouquinho mais sobre isso, galera, quando eu fui falar de vacina. Eu fui falar de vacina, lembrando que está lá na aula de bioquímica, que eu falei sobre isso. Quando a gente toma vacina, o que a gente está tomando na vacina? Exemplo, eu vou tomar vacina para a gripe. Eu estou tomando o próprio vírus da gripe. Qual é o objetivo? Por que eu faço isso? Porque quando você entra em contato com o antígeno, só que, claro, lembra que ele está morto ou atenuado. Você toma vacina, você entra em contato com o antígeno, você consegue produzir anticorpos e células de memória. Porém, galera, anticorpos só ficam um tempo no nosso corpo. As células de memória já ficam muito tempo. Daí, tem vacina que a gente toma de 1 em 1 ano, tem vacina que a gente toma de 10 em 10 anos, tem vacina que a gente toma uma vez e já fica livre, dependendo da dosagem também da vacina, porque a gente tem células de memória no nosso corpo. Quando a gente precisa, essas células de memória vão produzir anticorpos mais rapidamente. Esse é o objetivo da vacina saindo da frente. Agora é interessante você ter um esquema também no caderno. Então dá uma olhada para cá, galera. Tudo que a gente já falou, eu vou colocar aqui em mais algumas curiosidades. Está leucócitos agranulócitos, não possui grânulos. Macrófago, lembra? De fagocitose. Células fagocitárias nos tecidos, né? Apresentam antígenos para o linfócito T, então ele vai fazer a fagocitose do antígeno e apresenta o antígeno para o linfócito T auxiliador. Outra coisa, podem ser chamados, exemplo, macrófago no sangue, monócito, no cérebro, microgliócito, no fígado, células de Kupfer, tá? E no fígado, geralmente, esses macrófagos, esses tipos de células aqui, podem fagocitar hemácias velhas, digerir hemoglobina, assim por diante. Linfócitos T. Lembrando que o linfócito T surge também na medula óssea, lembra que o macrófago, como eu falei, são de células mieloides, linfócito T são de células linfóides, linfócitos, né? Só que eles amadurecem no timo, daí o T de timo ser linfócito T. Eu tenho, basicamente, dois tipos. Linfócito T CD4, que é o auxiliador, e o linfócito T CD8+, que é o citotóxico ou matador. Galera, o auxiliador, ele vai ter que receber informações do antígeno, geralmente de células fagocitárias. No caso, o linfócito T recebe informação de macrófago, como eu mostrei no desenho pra vocês, o linfócito T recebe, mas também pode receber de células dendríticas, que são aquelas células que parecem uma estrela, ou que parecem o dendrito lá do neurônio, entendeu? Só que uma diferença é que as células dendríticas, quando elas fazem a fagocitose, são células fagocitárias, elas vão apresentar o antígeno, geralmente pra macrófagos, que estão lá no sistema linfático, entendeu? Uma diferença. E estimulam, lembrando que, já que ela é um auxiliador, ela vai estimular o linfócito CD8-matador, como eu mostrei lá naquela imagem, e o linfócito B para produzir anticorpos. O linfócito T CD8-mat, por sua vez, reconhecem e matam células invasoras, ou rejeitadas. Uma célula que foi rejeitada, ele vai lá e ataca também. Agora vamos falar do linfócito B. Dá uma olhada pra cá, galera. Então, o linfócito B surge e amadurece na medula óssea, tá? Diferenciam-se em plasmócitos e produzem os anticorpos. Só pra saber, anticorpo também pode ser chamado de imunoglobulina, tá? Imunoglobulina. Que, na verdade, não é só proteína, são glicoproteínas. O que eu posso alientar, olha, pra você que tá no ensino médio, só tem que saber o geral. Vou mostrar o geral aqui. Tem algumas imunoglobulinas que a gente pode chamar de IGA, IGD, IGE, IGG e IGN, tá, galera? IGA a gente pode encontrar no trato gastrointestinal, nas vias respiratórias, na saliva, na lágrima, no leite, posso encontrar. IGD, plasma sanguíneo, tá? Então, ah, quem é o anticorpo encontrado no leite? Olha, IGA. IGE, que eu queria que você gravasse esse IGE, tá relacionado à alergia e doenças parasitárias, a gente vai ver daqui a pouquinho. IGG, principal relacionado à imunidade, até quando a gente vai produzir, vamos dizer assim, anticorpos contra um vírus, contra uma bactéria, principalmente é o IGG, atravessa também a barreira placentária, então a mãe pode passar para o bebê alguns anticorpos, que no caso seria o IGG. E o IGN, ele pode estar relacionado a ser um receptor de membrana do linfócito B, saindo da frente para você bater um print. Agora, vamos começar a estudar os leucócitos granulócitos. Lembrando, galera, que granulócitos, porque ele é cheio de grânulos no citoplarmo. Kennedy, lembra pra mim, quem são os leucócitos agranulócitos, o que não possui, são eles, macrófagos e linfócitos. A gente vai estudar agora, galera, os neutrófilos, os mastócitos, os basófilos e os eusinófilos. A gente vai ver com toda a calma do mundo. Dá uma olhada pra cá, olha pra esse meu esquema aqui que eu preparei de maneira bem simples pra você entender. Leucócitos granulócitos, também chamados de células polimorfonucleadas. Por quê, Kennedy? Porque o núcleo possui várias morfologias, tá? Por isso que o nome é polimorfonucleado. Galera, tempo de vida curto e produzidos em grande quantidade em resposta inflamatória. Não quer dizer que o neutrófilo, o mastócito, o basófilo e o eusinófilo são produzidos apenas em inflamações. Não. Eles estão no nosso corpo, porém, eles são produzidos em maior quantidade em resposta inflamatória. Eu vou montar um esquema, eu montei pra vocês um esquema bem simples de resposta inflamatória aqui, mas lembrando, esse é o objetivo pro ensino médio. Galera do superior que quiser se aprofundar, tem que procurar livro, tem que estudar. Ou quem sabe futuramente eu possa fazer um vídeo, tá? Mas olha pra cá. Imagina aqui, galera, que eu tenho um tecido epitelial, presta atenção, um tecido epitelial que faz parte da pele, e ele sofreu uma lesão por um prego. E esse prego trouxe várias bactérias. Beleza? Imagina aqui que eu tenho um tecido... Aqui embaixo eu tenho um capilar sanguíneo. Pra quem não lembra, capilar sanguíneo faz... É um vaso sanguíneo, porém, bem pequeno. Bem pequeno. E pra quem não sabe, o capilar sanguíneo é formado por várias células que são chamadas de células endoteliais. Qual é o nome? Endoteliais. Beleza? Aqui o que? Esse espaço aqui é um vácuo, Kennedy? Não. Deveria estar cheio de células também. Porém, galera, eu não desenhei essas várias células porque ia confundir a nossa cabeça. Ia ficar muita informação aqui. Mas imagina que tá cheio de células aqui no meio. Beleza? Bora começar de novo. O prego... Bora ver como acontece o processo inflamatório. O prego aqui fez uma lesão, tá? Trouxe bactérias. Essas células lesadas, elas vão começar a liberar substâncias. Pra dizer, ei, eu fui lesado, faça alguma coisa. Tá? Então, a célula vai ter que começar a se dividir, vai ter que começar a se renovar. E trouxe bactérias. Então, ele tem que avisar o nosso sistema imunitário. Tem que avisar, ei, a pele já era uma barreira da gente. Mas tem que avisar, ei, aconteceu alguma coisa. Tem aqui uma célula que é um glóbulo branco chamado de mastócito. Essas células vão liberar substâncias e vão ativar o mastócito. O mastócito, ele vai começar a liberar estamina, que é um vaso dilatador. Ele vai lá no vaso sanguíneo, no caso no capilar, e vai abrir esse vaso sanguíneo. Ele vai, na verdade, dilatar e vai aumentar a permeabilidade. Pra quê, Kennedy? Pra quê? Tem gente, muita gente me pergunta, com o objetivo. Pô, tá sendo invadido, eu vou abrir o vaso sanguíneo pra entrar. Na verdade, uma das primeiras respostas do nosso corpo é fechar o vaso sanguíneo, sabia? Mas aí vai lá o mastócito, vai lá, ei, não, abre. Eu quero que você abra esse vaso sanguíneo. Kennedy, pra quê? Primeira coisa, galera, essas células aqui, elas foram lesadas, elas precisam ser formadas outras células. Então elas precisam de oxigênio, elas precisam de nutrientes que vêm no sangue. Então vai aumentar esse fluxo sanguíneo. É normal, onde ocorre essa lesão, aumentar o fluxo sanguíneo. Aumenta muito, galera. E esse aumento do fluxo sanguíneo faz com que essa região fique vermelha. Processo inflamatório. É o que a gente chama de rubor. Com o aumento do fluxo sanguíneo, essa região também começa a ficar mais quentinha. Calor. Processo inflamatório. Com o aumento do fluxo sanguíneo e com o vasodilatô, começa a eliminar, extravasar líquido. 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 Lembra, galera? O acúmulo de líquido que sai dos vasos sanguíneos e fica entre os tecidos provoca o que a gente chama de edema. E é claro, como houve uma lesão aqui, vai ter dor. Galera, vermelhidão, calor, endema. Endema é acúmulo de líquido entre os tecidos, tá? Líquido intersticial. E dor é o que a gente chama de inflamação. Beleza? De novo. Sofreu aqui uma lesão, ativou o mastócito. Fala comigo do outro lado. O que o mastócito fez? Liberou estamina. A estamina fez uma vasodilatação. Aumentou. Aumentou o fluxo sanguíneo. Liberou esse líquido, mas tem outra função também. O que é? Não tá cheio de bactéria aqui? Então eu preciso atacar essas bactérias. Eu sei que no tecido, eu já falei pra vocês, eu tenho algumas células dendríticas. Parece uma estrela aqui, né? Tem gente que diz que parece o dendrito do neurônio. Mas parece uma estrela. Ela não faz a fagocitose? Faz, mas não é suficiente. Eu sei que no tecido tem macrófago. Lembrando que o macrófago, ele vem de um monócito aqui do sangue, tá? Migra, processo de apedesma. Macrófago. Não tem já que tem. O problema, galera, que eu preciso de mais. E eu preciso de muitas células chamadas de, aí que entra em xeque, um leucócito granulócito. Chamado de neutrófilo. O neutrófilo, galera, ele tá no sangue e ele vai precisar sair daqui do vaso sanguíneo. Daqui no capilar sanguíneo. Ele gruda aqui na parede do vaso, que a gente chama de quimiotaxia. Até o momento que ele consegue sair. Mas pra ele sair, ele precisa da estamina, que vai fazer a vasodilatação. Ele vai sair e vai fagocitar. Por curiosidade, quando ele sai e começa a comer essas bactérias, ele morre também. Coitado. Então ele não consegue voltar pro vaso sanguíneo. Não existe essa possibilidade, tá? Então ele é destruído. Ele é destruído. Por isso que muitas vezes, quando a gente tá cheio de bactéria, cheio de neutrófilo morto, cheio de substância, o nosso corpo produz uma substância chamada de pus. Então pus é isso. É resto. Resto de neutrófilo. Resto de bactérias. Resto de todas essas substâncias que precisam ser eliminadas. Então neutrófilo tá relacionado a fagocitose no nosso corpo. Por curiosidade aqui, você que tá olhando isso aqui, o mastócito produz outra substância que eu vou anotar daqui a pouco pra vocês. Que é a heparina. Porque Kennedy, não pode acabar sendo sangue sem querer. Lembrando que isso é muito pequeno, tá galera? Não dá pra hemácia sair. Mas não dá pra sair sangue? Sim, por isso que ele libera a heparina. Principalmente se essa lesão aqui, ela atingiu o vaso sanguíneo. Então a heparina que eu vou te mostrar, ela previne a coagulação. Então ela é um anticoagulante. Anticoagulante. O mastócito também faz isso. Mas anota e bate um print, galera. Agora como a gente tem que anotar também, bora ver um esquema dos leucócitos granulócitos. Dá uma olhada pra cá, saindo da frente, bate um print. Então olha, como eu falei, os neutrófilos, eles são encontrados no sangue. Então eles saem do sangue para fazer a fagocitose. Só que tem uma diferença, galera. Eles são chamados de fagócitos, né? Porque eles fazem fagocitose. Só que eles não apresentam antígeno. Como assim? Lembra? Quem faz fagocitose? Macrófago pode fazer fagocitose. Só que ele faz a fagocitose, come, e logo depois ele pega a informação para apresentar para o linfócito T. Células dendríticas também fazem isso. O neutrófilo não. Lembra que quando ele sai do sangue para combater, geralmente, aquela bactéria, aquele fungo, aquele invasor, ele morre, tá? Tanto é que muitas vezes ele que forma o pus. Lembrando que é o pus. Bactérias mortas, neutrófilos mortos, tecido conjuntivo dissolvido, defesa contra bactérias e fungos. É encontrado o sangue, ele sai do sangue no processo chamado de diapedese, galera. Essa estrutura aqui se cai em prova de um neutrófilo, tá? O mastócito, como eu falei para vocês, ele é encontrado no tecido conjuntivo, não é dentro do sangue. A fase madura dele é no tecido. Libera a estamina, lembrando qual é a função da estamina, é vasodilatador. Está relacionado à inflamação. Lembrando, a inflamação, galera, por que ela acontece? Porque o vasodilatador vai abrir, aumentar a permeabilidade do vaso. Aí o que vai acontecer? Maior fluxo sanguíneo, vai ter vermelhidão, que é o rubor, vai ter mais calor naquela região. Como vai extravasar líquido, vai ter edema e também vai ter dor. Esse é o processo de inflamação. Ele está relacionado também à alergia, que a gente vai falar da alergia daqui a pouco, tá? Mastócito. E liberam também a heparina, que é o anticoagulante. Caso ocorra uma perfuração, lembra lá? Se sair um pouquinho de sangue, ele não deixa aquele sangue coagular. Olha que interessante, galera. Tem uma célula, um leucócito chamado de basófilo, que ele tem exatamente a mesma função do mastócito. Agora, cuidado, cuidado. Se vier em prova que o mastócito, ele dá origem ao basófilo, ou o basófilo dá origem ao mastócito, está errado. Qual a diferença deles, que eles ficarem em prova? É que o mastócito é encontrado no tecido, e o basófilo é encontrado no sangue, mas também libera o basófilo. Estamina e heparina. Olha aqui. Uma diferença básica, é que o mastócito, ele tem grânulos maiores, aqui tem grânulos menores. O basófilo está relacionado à alergia, que a gente vai ver daqui a pouco. Também, tá, galera? Eusinófilo vai ser um leucócito que é encontrado no sangue. Ele está relacionado também a processos alérgicos, mas em menor proporção. Quando cai eusinófilo, geralmente em prova, você tem que lembrar logo de parasitas grandes. E quando a gente lembra de parasita grande, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é verme, galera. Eu minto. Caiu em prova, que o cara mostrou lá um leucograma, mostrando leucócitos, né? Que faz parte de um hemograma. E eusinófilo está muito grande. O que ele pode estar? Com verme. Então pode estar com euminto. Euminto vem de verme. Sabe por quê, galera? Esses são leucócitos que eles liberam grânulos, eles produzem grânulos. Eles vão lá no parasita e liberam substâncias tóxicas para a membrana do parasita, tentando atacar aquele parasita. Então, não esquece. Quem é o leucócito contra parasitas? É quem? Eusinófilo. Mas lembra, parasitas do tipo grande, vermes. Dá uma notada nisso aí. Agora, galera, eu vou mostrar de maneira simples como funciona o processo alérgico. Voltado para o ensino médio, é claro. Dá uma olhada para cá. Bate um print para isso aqui. O que a gente chama de alergia para a gente aqui no senso comum, no senso superior, é a hipersensibilidade tipo 1. É claro, se existe a tipo 1, existe a tipo 2, tipo 3, tipo 4, que não é interessante a gente comentar todas aqui. Vou mostrar, porque eu acredito que isso aqui pode ser contextualizado em prova. Se o termo é hipersensibilidade, porque a pessoa tem uma sensibilidade exagerada a um pólen, a uma poeira, é claro, se eu estou em um ambiente cheio de poeira, o nosso corpo tem reações. A gente vai espirrar, a gente vai sentir uma falta de ar, mas tem pessoas que é um pouquinho só. E ela já tem uma sensibilidade a mais que outras pessoas. Então, o corpo pode reagir de uma maneira, vamos dizer assim, exagerada. Por isso que o termo é hipersensibilidade. Como é que funciona isso? Geralmente, existe o primeiro contato com a substância que vai te causar alergia e geralmente tem o segundo contato. É o segundo contato que o bicho vai pegar, tá? No primeiro contato, você vai ter lá o pólen, você vai ter lá a poeira, tá? Algo que vai te afetar. Esse a gente pode chamar de antígeno. E vai ter algumas células que vão lá e vão fagocitar esses antígenos. Quem são eles? O que a gente já comentou. O macrófago, células dendríticas. Lembrando que o macrófago e as células dendríticas são chamados de fagócitos, porque eles fazem a fagocitose. Eles também são células que apresentam o antígeno. Como assim? Eles fazem a fagocitose e apresentam o antígeno para o linfócito T auxiliador. Ao contrário do neutrófilo, tá? A gente já explicou que o linfócito T, CD4+, ou auxiliador, ele passa essa informação para o linfócito B, que é o grande produtor de anticorpos. Porém, o anticorpo específico para o processo de alergia aqui é o que a gente chama de IgE. Não esquece, galera. IgE, ele está relacionado à alergia. É uma imunoglobulina, tá? IgE, que está relacionado ao processo alérgico. Esse IgE, lembrando que é anticorpo, é um receptor, é uma proteína que vai se destacar do linfócito B e ele acaba indo até células chamadas de mastócito, que está no tecido, e basófilo, tá? Basófilo. São esses caras que vão estar relacionados ao processo alérgico, tá? Tá, então, foi produzido um anticorpo que foi lá e grudou no mastócito e basófilo. O que vai acontecer? Um segundo contato com esse antígeno, bora colocar aqui, com esse pólen, com essa poeira, vai fazer, vai sensibilizar, ele já está com o IgE, vai fazer o contato aqui com o IgE, que vai sensibilizar o mastócito e o basófilo, lembrando que a diferença deles é que o mastócito está no tecido conjuntivo e o basófilo está no sangue, o problema, galera, que pode variar de pessoa para pessoa. Tá aí o termo hipersensibilidade. Tem pessoas que produzem um pouquinho de estamina, tem pessoas que produzem muita quantidade de estamina. O problema é que quanto mais estamina você produz, quanto maior a quantidade de estamina você produzir, maior vai ser a capacidade vasodilatador. Lembrando que vasodilatar vai extravasar muito líquido, 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 que vai provocar um edema. Esse edema é um inchaço, então você pode ficar todo inchado. O problema é quando esse edema pode dar na tua glótis, o que a gente chama de edema de glótis, que pode levar à morte, tá? Então o problema, na verdade, da alergia é uma hipersensibilidade, uma grande produção de estamina. Todo mundo pode produzir estamina? Pode, galera. O problema é essa hipersensibilidade, que pode dar também uma urticária, uma secreção acentuada de muco, e assim por diante. É por isso que a pessoa que tem aquela alergia, ela pode tomar o que a gente chama de anti-estamínico, tá? Um anti-estamínico. saindo da frente pra você copiar. Agora dá uma olhada nessa imagem aqui do lado. Essa imagem, galera, ela tá mostrando o que a gente chama de choque anafilático. Qual é o termo? Choque anafilático. A pessoa pode ter um inchaço na boca, na língua, no nariz, até em todo o rosto, ela tem a sensação de estar com uma bola na garganta, tem dificuldade de respirar, dor abdominal, náuseas, e assim por diante. Agora, pra fechar o sistema imunológico, eu queria subdividir o sistema imunológico pra vocês. Uma imunidade que a gente chama de inespecífica, que também é chamada de inato ou natural, é a primeira linha de defesa do nosso corpo. Exemplo, quem é a primeira linha de defesa do nosso corpo? Pode ser a nossa pele, pode ser o muco que retém bactérias, por exemplo, o muco produzido no nosso corpo, pode ser o espirro, uma tosse. Então, isso é a imunidade que a gente chama de natural, entendeu? Pode ser o ácido clorídrico do nosso estômago, onde mata algumas bactérias, mas também pode ser algumas células, olha, pode ser o neutrófilo, células, lembra? Natural killer, né? Natural killer. Células dendríticas, monócitos, macrófagos, pele, muco, espirro, isso que a gente chama de inespecífico. Mas a imunidade também ela pode ser específica, aquela que é adaptativa, é adquirida, como os linfócitos T e linfócito B, que podem ser do tipo celular ou linfócito B produzindo anticorpos, que a gente chama de humoral. Adquirida, galera, porque eles têm que ser sensibilizados para a produção de anticorpos, tá? Lembrando o quê? Deixa eu sair da frente para você bater o print. Lembrando que soro e vacina especificamente a gente tem uma aula só disso. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula e eu aguardo vocês na próxima aula. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia? Conheça o site Bioexplica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula o Tio KK Explica. O Tio KK Explica. Obrigado.